E aí Por que que tá preto, caralho? Ô, caralho, tá preto aí, ó Por que que tá preto, as coisas, caralho E aí, fala aí, tropinha, beleza? Como cês tão? Ah, esse vídeo aí Foi uma compilação dos meus vídeos aí que já Pusei no canal e Espero que vocês gostem, né Que eu tava sem vídeo aqui pra editar Peguei isso daí, baixei e editei Né, doido? Aconteceu um negócio No canal que não vai poder fazer mais live E eu não sei por que não tá aparecendo aqui Lá de transmissão, eu não consigo fazer mais live Beleza, galera? Até o próximo vídeo É isso aí, muito obrigado Haha